O que fazer se a gente sente que está com sintomas? Por exemplo, como se fosse rinite, uma febre baixa, 37, 37,5. O que fazer? Inicialmente, precisamos estar isolados. Esta é uma das recomendações melhores. Ter um alto grau de autovigilância, ou seja, um bom pensamento, ficar bem de olho em nossos sintomas. Para quê? Para nos isolarmos o máximo possível se a gente tem sintomas. E se temos sintomas, avisar nosso médico, falar por telemedicina, não precisamos ir ao hospital e nós teremos chances de aumentar a contaminação se nós saímos de casa, se não estamos isolados, aumentamos a contaminação. Se vamos ao hospital, aumentamos as chances de contaminar o carro, o local onde a gente vai, e se não estamos contaminados, apresentamos aos hospitais, aos prontos-socorros, temos também um aumento na chance de que a gente pegue. Por quê? Porque o vírus pode estar em qualquer lugar. Nós sabemos hoje que até nas superfícies ele pode estar. E lugares diferentes, como lugares diferentes, por exemplo, a chave do carro, contato com superfícies, às vezes vamos na mesa do médico, ele esteve atendendo aí, e nós estamos na mesa, e na mesa nós podemos pôr nossa mão. Essa mão já pode ser uma fonte de você estar contaminando o local, ou você estar pegando o coronavírus, depois encosta no rosto, nos olhos, alguma coisa, e você já pega essa contaminação. Não é difícil, é muito fácil, então o isolamento nos ajuda a diminuir a contaminação e não nos apresentar nos prontos-socorros, por exemplo, sem realmente termos necessidade. Sabemos que o mais importante é preservar aqueles recursos para quem realmente precisa de ajuda, para aqueles que estão com doenças mais sérias, para aqueles que realmente têm uma grande dificuldade para respirar, ou que já estão febre, tosse, e que sabe que teve contato com alguma pessoa com coronavírus 19. Por quê? Porque essa pessoa pode ser realmente ou uma complicação no futuro, se está com mais de 60 anos, ou hipertenso, ou diabético, ou tem outra doença pulmonar. Se essa pessoa pode procurar outras pessoas, o ideal é consultar por telemedicina, ou esperar e tentar que isso passe, porque a grande maioria das vezes não precisará de ajuda hospitalar, não terá mais o que fazer do que esperar que o vírus passe. O que tiver que fazer equipment, o que tiver que ser epidemiológico? Legenda Adriana Zanotto